Eu já conheço um pouco da Força Jovem Universal, eu sei do que ela é capaz, porque eu acompanho pela internet. Eu vejo muito os trabalhos de vocês indo a estádios de futebol, indo para campos, para lugares bem mais longe. E vocês são um povo, além de ser hordeiro, vocês vão com muita coração, vão com muita gente. Então vocês acabam lotando esses eventos, isso é muito importante também. Esse evento superou suas expectativas? E muito, e muito. E muito, muito. E muito, muito. O primeiro campeonato, para mim, tipo, o primeiro campeonato com muita gente, mó vibe, muita galera gritando. E assim, vindo de uma igreja, uma iniciativa muito maneira, tipo, a galera incentivando o esporte. É muito maneira essa realidade universal. O esporte entrou na minha vida a partir do meu irmão. Meu irmão começou a andar de esporte, ele me incentivou e eu continuei, ele parou e eu continuei. Eu comecei, meu pai me influenciou muito, porque quando ele tinha uma idade ele andava de skate, aí eu nasci e ele logo me deu um skate. E como você vê essa iniciativa pela Força Jovem? Eu acho muito maneiro, porque muitas das vezes as pessoas olham para o skate com muito preconceito e tal. Aí é maneiro, porque incentiva os outros a andarem também. Porque eu sempre andei, é um esporte bom, tá ligado? É bom para os jovens mesmo, tá ligado? O que você acha dessa iniciativa da Força Jovem Universal? Bom, eu acho maneiro, porque é um jeito inteligente de agir entre os jovens. E para compartilhar histórias como essa, que a Força Jovem Universal organizou a primeira batalha de skate do Bloco Alcântara. Skates de diferentes regiões se enfrentam aqui no Skate Parque do Horto de Niterói, no estilo livre para proporcionar um espetáculo de manobras para o público. Esse é o FJU Radical. Esses jovens, eles levam esse esporte a sério, porque eles também podem levar a vida deles a sério, né? Longe dos vícios, das drogas, da criminalidade. Isso tudo eles têm força para poder fazer. E a Força Jovem, vamos colocar toda a força para poder ajudar eles a vencer nessa parte da vida deles. Como é que você está sentindo com você no campeão desse primeiro campeonato? Ah, não estou nem acreditando ainda, né? Porque foi uma parada aí bem louca, né? Nem imaginava que eu ia conseguir, eu apliquei as manobras lá, o resultado saiu ali, eu fiquei, tipo, que pressionado, né? Mas foi o style, eu estou me sentindo muito bem, estou feliz, né? Espero no próximo campeonato estar presente, é claro, né? Ah, seja mesmo a vibe, ou até melhor, né? Mano, só isso. Espero que a galera toda compareça, pode vir que a parada foi irada, foi organizada. Mano, só colar aí. Cola lá na Igreja Universal, faz sua inscrição, acompanha lá que vai ser style. Vai ser uma coisa diferente para a sua vida e bem melhor. E aí, curtiu? Esse foi a pena do primeiro campeonato de skate da FJU. Fique ligado na nossa fanpage no Facebook, a descrição está aqui no vídeo. E acompanhe notícias diárias sobre a Força Jovem Universal. Esse foi o FJU Radical, até a próxima.